Boa rapaziada, hoje vamos terminar de montar o motor da forma. Onde nós acabou o que? Acabou de fazer a pré-montagem. É, e hoje nós vamos fazer a montagem oficial. E hoje nós vamos fazer a montagem. Aqui ó, mas esses... Oh, deve ter um suco aí que eu não estou tomando coca não, só estou tomando suquinho. Você está... Oh, olha o negócio aqui. Hoje eu vi você jogando uma coca cola fora, mano, que que é isso, velho? Ah, porque ninguém ia tomar? Eu percebi, mas olha, sabe o que você fez? Você colocou, você jogou a coca cola fora, mas só tinha 200 ml e o resto? Não tinha não. Então para onde? Aqui ó, para a barriga. Estou cuspindo aqui. Não, tinha 200, tinha 200, não tinha um meio litro mais ou menos. Lógico que não. Lógico que é, é dois litros, é meio litro. Então rapaziada ó, nego bola já passou cola na junta, junta na cola, cola na junta. E ó, olha aqui o furizinho, tá? Então quem monta aí ó, toma cuidado para não deixar entupido de cola aqui. É. Não vai dar ruim, hein? Você já percebeu que eu nem passei aqui, né? Uhum. Porque eu não era para esparramar. É isso aí. Miserable. E meu motor já está na bala para a próxima montagem aqui já. E vai sair hoje também o vídeo desse motor aqui ó. Hoje? Não, hoje não. Hoje não. Não vai gravar hoje hoje. Não vai gravar hoje. Ó, então o meu motor daqui também já está pronto para ser montado. Então é só jogar a cabeça. Olha só que mostra. Ah, vamos mostrar para a galera que nós fez. Eu adaptei uma mola aí. Você viu que eu troquei as molas, né? Tem razão. Rapaziada, eu fiz um recuo de válvula aí de mais ou menos aproximadamente 2 milímetros. Certo? Está aqui então recuado, avalvulado. E eu troquei as molas. Eu tirei aquelas duas molas aqui. A 160 usa duas molas, certo? Eu tirei aquela mola grande e coloquei uma mola, adaptei uma mola de gol aqui, mano. Ó, está vendo? Uma mola de gol, mano. Ficou bom, Henrique. A pressão aqui ficou do modelo. Ficou top, né? Adaptei uma mola. Negui já colocou o comandão 6, 7 aí já. Então fecha aí para ver. Bota o cabeçalão lá, que eu quero ver. Vai, aí ó. Soltou os quatro furacos? Está certo? Está certo. Tá? Deixa eu ver. É, mas cadê o furaco daqui para passar a corrente de comando? Então, né? Ah, a besta. Ah. Seu abobado. Não tem garantia. Não tem garantia, viu? Não tem garantia. Se limpe de garantia. Não tem garantia. Ô, Roma, não tem garantia. Não tem garantia. Motor preparado, não tem garantia, tá? Já pulei. O Aracaki mandou falar. Já pulei, chegou aqui, ó. Acabou a garantia de motor preparado. Acabou, acabou. E eu falei, Aracaki, mas e se o cara aqui quer garantia? Vá tomar a sua cu. Então, beleza, então. Beijo. Não tem garantia, né, Bonet? Não tem garantia, mas eu estou preparado. Mas e se o cara pedir garantia? Manda tomar a sua cu. Então, beleza. Eu sei que está faltando uma porta aqui. Eu acho que você que pegou. Ah, não. Estava aqui, ó. Estava aqui para arriba aqui. Então. E agora? Acabei de tirar ela aqui agora. Deixei ela aqui. Não tirei ela daqui, não. Vai ir agora. Aqui, olha aqui, ó. Aqui, ó. Mas não é essa, não. Não, então, essa aqui eu peguei. Faz daí, não. Não é essa, não. Faz daí, não. Olha aqui, os dutos. Olha o duto, rapaziada. Meu Deus, apareceu. Olha lá, a válvula. Válvula. Deixa eu mostrar o duto de admissão para a galera. Admissão. Admissão. Olha a admissão. Olha lá. Que dutão, hein? Eita, dutão, fuboca. Aí, rapaziada. Então, agora, outra porca. Eu não peguei daqui, não, mano. Tem que ver se está por aí. Aqui é 14, tá ligado? Certo. Então, rapaziada. Esperar o neguinho fechar aqui. Aqui não tem mais segredo. Aqui agora é só jogar a tampa aqui. Apertar o motor aqui. Colocar o comando no ponto. E jogar no quadro. Nós já voltamos com o motor no quadro já. No quadro. Fechou, então. É nóis. E aí, nego bala. Montou o trem ou não? Montou no quadro? Ah, que moto bonita, hein, bicho? É, ó. Olha aí, rapaziada, ó. Motor no lugar, tudo bonitinho, TBI. Motorzão, TBI original. Por enquanto, está tudo original. Que bico, tudo. É isso que eu já ia falar. Vai ser a primeira partida aí. Não sabe se vai rodar, se não vai. E a primeira partida vai ser no modelo. No Tranks. Ah, porque o motor, sabe o que ele falou que o motor de partida está zoado? É verdade. Não tem nem o motor de partida para usar aqui, mano. A primeira partida lá já foi pesada. A moto original já... Dá uma partida. Tenta dar uma partida para a galera ver. Não, assim, rapaziada. Eu acho que não vai ligar, não. E essa moto vai estar numa falta lascada. Tem até escapamento já. A moto já tem escapamento. Ó, a moto não vai, mano. Vai, felizmente, ter que dar um tranco nela. Porque o problema não é bateria. O problema não é o motor de arranque. Está com o induzido zoado, mano. O induzido, é isso mesmo. É. Então, nós não temos esse motor de arranque aqui, né? E dá um tranco nela, neguinho. Bota para lascar. Vou tentar um... Vai afumar um pouquinho, mas não tem problema. Aí, ó. Vai, vamos ver se vai. Vai dar uma fumadona nervosa agora, desengripante. Não vai não, mano. Dá um tranco é mais fácil mesmo, mano. Dá um tranco lá, negu bala. Opa, quase, hein? O motor, se for ver, está levinho. Porque ela estava assim quando estava original. Estava ruim pegar, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Começou a fumar já, hein? Só desengripante para dentro do motor. Mano, porque está numa falta, mano. Tá. Muita falta. A gente vai ver como vai ficar agora ela. Aí, a gente vai instalar a sonda. O Cauê já deixou ali a rosca para a sonda de banda larga. A gente vai colocar no NAPRO no próximo vídeo, né, neguinho? No próximo vídeo. A gente vai instalar tudo, ver como está a sonda e fazer uns acertos aí. Então, quer deixar a primeira partida para o próximo vídeo? Não, rapaz, o nego vai matar o cérebro. Não, não, vamos dar um tranco aqui já logo, mano. Vamos ver esse trem fumegando aí, rapaziada. Olha aí. E lá, vai o nego bala no tranco, olha lá. Mano, a moto pega facinho no tranco, facinho, facinho, facinho. Vamos ver o barulho, vamos ver o barulho desse motorzão aí. Rapaz, você vem sozinho, neguinho, esse motor aí. O comando cabeçote com mola de carro adaptado, que eu adaptei aí, top, hein. Eu vou falar um negócio aqui sobre o comando. Ah. Esse comando aqui é igual àqueles 6.4, sabe? É isso aí. Que tem, é o super comando da autogiro lá do nego bala. É igual ao 6.4, porque aqui é 6.7. 6.7. Mas é o mesmo comando, só com mais levante. É... A regulagem aqui, mano, ficou folgada, mano. É, ficou folgada. E o barulho tá... Olha que barulho. Dá uma olhada no barulho, mano. Olha o barulho que eu ouvi com o olho. Escuta o barulho com o olho aí, ó. Tá top, hein, mano, o barulho, ó. Mas o que você acha? Tá na falta a moto, neguinho? Tremenda. Tremenda a falta? Olha a falta que tá, rapaziada. E a moto é gasolina, hein? Mas é a falta. Dá só uma voltinha pra nós ver aqui, só pra nós encerrar o vídeo, neguinho. E o próximo vai mostrar todos os acertos dessa moto aí. Não dá nem pra andar direito, né? Dá até medo. Dá até medo do colapso. Essa moto eu acho que vai ficar forte, rapaziada. Essa moto vai ficar boa, mano. Boa, boa mesmo. Muita falta a moto, mano. Tá dando muita, muita falta. Vai, vai, vai. Vai. Moscou, Moscou. Vai, o que você vai tentar fazer ali? Hã? O que você vai tentar fazer ali? Eu vou tentar entrar aqui, mas eu sei como é que o cara entrar acima de mim, mano. Rapaziada, então a gente vai desregular essa moto. Não dá pra ficar acelerando. Muita falta, muita falta. Fizendo um negócio aqui, mano. Que desgreta, meu, viu? Vamos lá, te contar um bagulho aqui, mano. É que foi inédito, mano. Eu, quando eu trabalhava nas entregas, entrega de pizza, é, eu tinha uma latinha dessa aí na rua, mano. Aí, beleza, né? Eu, pá, vou mirar a latinha, porque você tá ligado, né? Você amassa a latinha, vai embora. É. A latinha grudou no pneu, no paralama da frente. Arrancou o pneu paralama, assim, ó. Cê é louco. Cê acredita, mano? Eu fiquei sem o paralama da moto dianteiro, mano. Olha, não sei como é que aconteceu tudo lá, mano. Rapaziada, então o neguinho vai instalar a sonda de banda larga, vai colocar a Nano Pro, ó, e agora vai começar os acertos dessa moto, hein, mano. Cê é louco, rapaziada. É nóis. Tchau, obrigado. Tchau, tchau, tchau.